Agora às 9h30, depois às 15h e às 19h. Que bom que nós podemos nos reunirmos, que junto de Jesus Eucarístico, assim como tanto o Padre Aloysio pediu, e tenho certeza que se alegra no céu, que nos reúne todos os dias 17 junto da Eucaristia. Ele disse, né, sinto muito deixar vocês, mas vocês me encontrarão na Eucaristia, porque junto de Jesus está todos os santos, e o Padre Aloysio está lá também. Com alegria que a gente vem primeiro pedindo uma grande bênção de Deus para o nosso novo ano que se inicia. Queremos pedir a bênção e a intercessão do Padre Aloysio por esse ano 2021. E o pedido que está no coração de todos nós, e que se repete no dia de hoje, é pelo fim da pandemia. Vamos continuar pedindo essa graça, pelo fim da pandemia, pelas vacinas que aos poucos estão chegando no Brasil, que ela possa trazer o resultado, que é esperado, né, principalmente, que nos defenda, né, que nos dê a imunidade contra o vírus, ou que não seja tão forte os efeitos que o vírus produz em nós. Queremos trazer presente também tantas pessoas que sofrem ainda com o vírus, pessoas que morreram, que faleceram do Covid-19. Queremos trazer no nosso coração também todos os envolvidos na área da saúde, todos que se dedicam de uma forma ou de outra para ajudar os que estão infectados. Queremos rezar também pelos nossos governantes, municipais, nossos vereadores, todos que estão em função, né, que assumiram. Agora, no dia 1º de janeiro, também, que Deus abençoe, que o Padre Aloysio interceda junto de Deus, também por todos, para que possam cumprir a missão com dignidade. Nós celebramos ontem, que é dia 16 de janeiro, o dia da consagração religiosa do Padre Aloysio. O dia que ele fez a sua primeira profissão como religioso, porque ele é um padre do sagrado coração de Jesus, e o dia que ele fez também os votos perpétuos. Se consagrou totalmente para Deus. Queremos agradecer essa graça e pedirmos por novas vocações e pela fidelidade das vocações sacerdotais e religiosas. Que o Padre Aloysio, como um bom religioso, como um bom sacerdote, que viveu essa santidade aqui no mundo, que lhes ajude a outros viverem, principalmente a serem bem fiéis, principalmente também percorrendo o caminho da santidade. Que bom quando nós temos santos, tanto religiosos, como sacerdotes, que apontam para a eternidade. Tanto o sacerdote, quanto o religioso, uma religiosa, deve apontar para a eternidade. Então quem encontra um padre, encontra um religioso, deve sentir a presença de Deus. Deve logo, automaticamente, se unir com Jesus. Dizer que bom, temos representantes aqui na terra que nos ajudam a nos encontrar com Deus. Por isso vamos rezar. E também para as famílias, né? Para que haja os matrimônios sadios, santos, rezar pelas nossas famílias, agradecer o dom da família que nós temos. Que bom. As famílias. Hoje o Padre Alírio nos dizia, né? Todos que estão aqui, porque nós somos discípulos de Jesus. Hoje o Evangelho é um Evangelho vocacional, a primeira leitura também. Todos nós, como batizados, somos discípulos de Jesus. E se nós estamos aqui, porque nós temos fé, nós acreditamos em Deus, e tenho certeza que cada um de nós quer ser instrumento de Deus, seja na família, no trabalho, na sociedade, onde cada um exerce a sua função. Que esses dias 17, que nós temos ocasião de vir aqui, que seja uma verdadeira renovação da nossa fé. Essa experiência que vocês fazem, todos os dias 17, uma verdadeira experiência de fé. Porque vocês vêm aqui, porque vocês acreditam verdadeiramente na graça e na vida de santidade do Padre Aluísio. Que isso nos renove cada dia para nós sermos melhores. Esse é o maior presente que nós podemos dar ao Padre Aluísio ao sairmos dessa celebração com o coração cheio e dizendo, Jesus, eu quero ser melhor. Porque a santidade é uma conquista diária. A santidade não é que o Padre Aluísio ficou santo logo. Foi uma conquista diária, um esforço diário, de união com Jesus. Um esforço diário do seu encontro com Deus e o bem para os irmãos. Porque sempre que nós nos encontramos com Deus, nós temos o nosso coração aberto para os irmãos. O Padre Aluísio dizia assim, se a gente quer saber se a nossa oração é boa, se nós rezamos bem, por exemplo, hoje na missa, todo mundo vai procurar se recolher, rezar, participar, né? Quem estiver preparado vai comungar. De você dizer, nossa, como eu me fez bem, como eu rezei bem. Para vocês terem essa certeza que isso é verdade, é o fruto que isso vai dar lá fora. Seja na família, com a pessoa que você encontra, com aquele que vocês convivem, se isso produzir um fruto bom, é sinal que vocês rezaram verdadeiramente. O Padre Aluísio sempre dizia, a nossa oração, quem colhe o fruto é o nosso irmão. Seja pela nossa bondade, pelo nosso carinho, por uma caridade que eu vou fazer, por um sorriso, né? Por um olhar, né? De acolhido. Quanto nós estamos precisando nesse momento, até por causa desse distanciamento, que os nossos encontros, mesmo que não podemos nos aproximar, mas que o outro sinta-se acolhido no nosso coração. Acolhido, amado, como um verdadeiro filho de Deus. Todos nós somos filhos de Deus. E que bom, né? Que aqui todos temos essa dignidade, e assim nós devemos tratar como nós queremos que as pessoas nos tratam, nós devemos tratar os outros. E isso só traz alegria por nosso coração. E por coração de Jesus também. Isso foi um Padre Aluísio. Sempre um homem rezando, pra quem eu conheceu, um homem de poucas palavras, bastante recolhido, bastante sério, um homem que se esforçava muito pra essa união com Jesus, sempre, mas sempre aberto para o irmão. O Padre Aluísio não tinha horário pra atender. Não tinha. Nem de dia, nem de noite, nem nas horas da refeição. A não ser que ele estava celebrando missa, né? Tinha que terminar a missa pra poder atender. Mas muitas vezes ele recolhido na capela, fazendo o seu momento de oração, e a gente chegava, Padre, tem alguém que quer falar com ele, com o Senhor, ou mesmo nós? Na hora, ele se levantava e ia atender. Sempre. E muitas vezes, eu já falei isso pra vocês, o Dom Orlando estava aqui, porque o Dom Orlando visitava muito o Padre Aluísio. Mesmo na hora da refeição, ou por telefone, ou a campainha se tocasse, e era pra ele, ele deixava o prato de comida e ia atender. O Dom Orlando dizia, Padre, espera, come primeiro. Ele disse, não, a comida, pode esperar. As pessoas, não. Porque muitas vezes, é o momento da graça pra pessoa. Sempre. Foi o homem pronto pra acolher, pra atender, pra dar a bênção. Que o Padre Aluísio nos ajude no nosso mundo atual, de um modo muito especial. Nós estamos vivendo, isso é importante. Que haja acolhida no nosso coração. Que possamos tirar toda a dureza que nós temos, marcas negativas do nosso passado. Que possamos perdoar de coração as coisas que não foram boas, né? São tantas na nossa vida, que infelizmente acontece. Mas que a gente pense, não, eu quero perdoar de coração, eu quero amar aquela pessoa que me ofendeu, que com isso nós nos libertamos do mal que existe no nosso coração. Sempre que nós não perdoamos, nós mesmos carregamos um mal dentro do nosso coração. Com razão ou sem razão, o perdão nos liberta e nos traz a verdadeira alegria, a verdadeira felicidade. Vamos ser esses instrumentos de Deus, da bondade, do perdão e da misericórdia. Vamos ser discípulos de Jesus. Viver o nosso batismo. Nós celebramos domingo passado o batismo de Jesus, onde recordamos o nosso batismo. Então vamos viver com toda a dignidade o nosso batismo e viver unidos com Deus e pelo bem de todos os nossos irmãos. Então vamos cantar, Lá vai o povo a caminho de Nereu. Lá vai o povo a caminho de Nereu Para saudar um soldado que é de Deus Este soldado é o Padre Aloysio Que nos amou e abençoou até o fim E lá no céu em meio a anjos e arcanjos Junto dos santos vai por nós interceder Vamos pedir que nos ajude a construir Um santuário para o mundo redimir Vamos pedir que nos ajude a construir Um santuário para o mundo redimir Jesus do céu irá chorrar misericórdia Misericórdia com os irmãos Vem, 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 vem Vem, vem, vem Somos um povo de fé orante a Deus Clamando paz, misericórdia para o mundo Somos um povo de fé orante a Deus Clamando paz, misericórdia para o mundo Vem, 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 vem Vem, vem, povo amado de Deus Vamos rezar, vamos cantar, vamos louvar Pelo dom da fé que Deus nos deu Vem, 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 povo amado de Deus Vamos rezar, vamos cantar, vamos louvar Pelo dom da fé que Deus nos deu Além de Jaraguá do Sul Vamos ver outras cidades Eu vou perguntar para nós facilitarmos a nossa acolhida De outras cidades Nós temos o pessoal de Corupá aqui Tem? Então tá, bem-vindos Vamos cantar para o pessoal de Corupá Vem, vem, vem Vem, povo amado de Deus Vamos rezar, vamos cantar, vamos louvar Pelo dom da fé que Deus nos deu Nós temos o pessoal de Guaramirim Muito bem-vindos O pessoal é fiel em todas as missas Bem-vindos Vem, vem, vem Vem, povo amado de Deus Vamos rezar, vamos cantar, vamos louvar Pelo dom da fé que Deus nos deu Vem, 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 vem Nós temos o pessoal de Xereder aqui Vamos cantar, vamos cantar, vamos louvar Vem, 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 vem Vem, 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 povo amado de Deus Vem, 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 vem Vamos rezar, vamos cantar, vamos louvar Pelo dom da fé que Deus nos deu Vem, 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 Vamos rezar, vamos cantar, vamos louvar Pelo dão da fé que Deus nos deu Vocês de onde? Mafra, bem-vindos, vamos lá, espero de longe Vem, 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 povo amado de Deus Vamos rezar, vamos cantar, vamos louvar Pelo dão da fé que Deus nos deu Lembrando pra missa, a comunhão, vocês permanecem nos lugares Fique de pé quem vai comungar A coleta é no final da missa, ao vocês saírem Cuidado pra sair aos poucos, pra não dar aglomeração nas portas Hoje, a irmã Zenaide que escreveu o livro Convivir com um Santo Ela tá fazendo uma doação um por família Se alguém quiser contribuir, porque esse valor vai pro instituto Então vocês podem colocar no cofre, ou da igreja, ou do túmulo Porque a coleta dessa missa é pra paróquia, né? E do livro é pra causa de beatificação Então quem quiser pegar o livro é um por família No final a irmã está distribuindo Nesse momento nós vamos colocar nossas intenções Pra nós fazermos a nossa novena Colocando todas as intenções que vieram durante todo esse mês Junto ao túmulo do padre Que vieram pelo site As intenções que nós já dissemos no início dessa missa E as intenções que vocês trazem no coração Também lembrando os mensageiros aniversariantes do mês De pé, então nós iniciamos a novena Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo Amém Ó servo de Deus, padre Aloysio Ó senhor que foi um sacerdote bom Todos juntos Um sacerdote bom e misericordioso Que acolhia, aconselhava e abençoava Como pai e amigo a todas as pessoas que o procuravam Neste momento de necessidade Peço que ouça este meu pedido Eu apresente a Jesus Cada um faça sua intenção no seu coração Receba padre Aloysio No seu coração de pai As minhas necessidades E apresente a Jesus a minha súplica Pelas suas mãos sacerdotais Porque estou aqui esperando Com fé o seu favor Na esperança de alcançar esta graça Amém Essa novena, esse sétimo dia A misericórdia divina é infinita O Senhor é compassivo e misericordioso Muito paciente e cheio de amor Assim falou o padre Aloysio A misericórdia divina é diferente A misericórdia divina é diferente da nossa É infinita, mas precisa de pessoas que creiam nela e a vivam Deus quer ser misericordioso sempre e dá oportunidade de salvação Ó Deus de misericórdia Que o exemplo do padre Aloysio Me ajude a crer e confiar Na misericórdia divina Amém Deus de amor e misericórdia Chamastes vosso servo o padre Aloysio Para continuar a obra de vosso filho Como fiel sacerdote do coração de Jesus Ele acolhia, aconselhava e abençoava Como pai e amigo Procurando conduzir as pessoas Ao encontro de vosso filho Jesus Cristo Eucarístico E da Virgem Maria Confiando em sua intercessão Peço-vos a graça de que necessito E para o louvor e a glória da Santíssima Trindade Fazei com que o vosso servo padre Aloysio Seja elevado a honra dos altares Amém Padre Aloysio Abençoar-nos Podemos permanecer de pé Vai iniciar a Santa Missa Cantando O celebrante é o padre Jair O nosso parco Te chamaste para caminhar A vida contigo Decidi para sempre seguir-te Não voltar atrás Me puseste uma braça no peito E uma flecha na alma É difícil agora me ver sem lembrar-me de ti Te amarei, Senhor Te amarei, Senhor Eu só encontro a paz e alegria bem perto de ti Te amarei, Senhor Te amarei, Senhor Eu só encontro a paz e alegria bem perto de ti Eu pensei muitas vezes calar e não dar nem resposta Eu pensei na fuga esconder-me longe de ti Mas sua força e alegria bem perto de ti Mas sua força venceu e ao final eu fiquei seduzido Te amarei, Senhor É difícil agora viver sem saudades de ti Te amarei, Senhor Te amarei, Senhor Te amarei, Senhor Eu só encontro a paz e alegria bem perto de ti Te amarei, Senhor Te amarei, Senhor Eu só encontro a paz e alegria bem perto de ti Te amarei, Senhor Um bom dia para todos Bom dia Também a nossa saudação carinhosa A todos os nossos internautas Que estão sintonizados conosco Através das mídias É com este Espírito Que nós queremos Evocar o Deus que nos congrega Em nome do Pai Do Filho E do Espírito Santo Amém Que a graça de Deus Nosso Pai De Jesus Cristo Nossa esperança Na força do Espírito Santo Consolador Estejam sempre convosco Bendito seja Deus Que nos reuniu no amor de Cristo Revestidos de verdadeira humildade Queremos nos deter dentro do nosso coração No nosso ser E diante de todas as nossas falhas De nossos erros cometidos Seja na nossa vida Relacional com o Senhor No relacionamento com o outro E para com a nossa própria vida Tudo aquilo que de fato Está em excesso em nossas vidas Coloquemos no coração misericordioso do Pai Para que Deus nos purifique Limpe nosso ser de todo mal E revestidos da vida do Espírito Com dignidade Possamos acolher a sua palavra que é santa E nos aproximar do seu banquete Cantemos Amém Pelos pecados Pelos passados Por divisões na tua igreja Ó Jesus Senhor Piedade Senhor Piedade Senhor Piedade 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 De nós Senhor Piedade Senhor Piedade Senhor Piedade 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 De nós Quem não te aceita Quem te rejeita Pode não crer por ver cristãos que vivem mal Cristo, piedade, Cristo, piedade Cristo, piedade, piedade de nós Cristo, piedade, Cristo, piedade Cristo, piedade, piedade de nós Onde se a vida é tão ferida Deve-se a culpa e a indiferença dos cristãos Senhor, piedade, Senhor, piedade Senhor, piedade, piedade de nós Senhor, piedade, Senhor, piedade Senhor, piedade, piedade de nós Deus Todo-Poderoso, rico em misericórdia Tenha compaixão de nós Pertue os nossos pecados E nos conduza pelos caminhos do amor A vida eterna Amém Unamos nossas vozes Juntos louvemos o nosso Deus Glória 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 Ao Pai Criador, ao Filho Redentor e ao Espírito Glória Ao Pai Criador, ao Filho Redentor e ao Espírito Glória Ao Pai Criador do mundo Ao Filho Redentor dos homens Ao Espírito de amor demos sempre glória Ao Espírito de amor demos sempre glória Glória, glória Ao Pai Criador, ao Filho Redentor e ao Espírito Glória Ao Pai Criador, ao Filho Redentor e ao Espírito Glória Oremos Nós trazemos aqui sobre o altar Todas as intenções pelas quais nós aqui as temos sobre o altar Também as intenções que aqui se mesclam Diante do nosso servo Padre Aloysio neste cálice Rezemos também nas intenções de cada um que aqui celebra conosco Nos unimos também nas intenções de todos que nos acompanham pelo mundo virtual Rezemos pelas vocações sacerdotais e religiosas Pelas almas do purgatório Pela santidade de nossas famílias Também pela nossa comunidade E a pedido da CNBB Unidos as nossas orações Pelos nossos irmãos que padecem com a pandemia Em Manaus, no estado da Amazônia Assim rezemos pelas pessoas doentes Acamadas Infectadas E por todos os profissionais da saúde Rezemos Deus Eterno e Todo-Poderoso Que governais Que governais o céu e a terra Escutai com bondade as preces do vosso povo Dai ao nosso tempo a vossa paz Por nosso Senhor Jesus Cristo vosso Filho Na unidade do Espírito Santo Amém Ouçamos sentados com carinho a palavra Leitura do primeiro livro de Samuel Naqueles dias Samuel estava dormindo no templo do Senhor Onde se encontrava a arca de Deus Então o Senhor chamou Samuel, Samuel Ele respondeu Estou aqui E correu para junto de Eli E disse Tu me chamastes Aqui estou Ele respondeu Eu não te chamei Volta a dormir Ele foi deitar-se O Senhor chamou de novo Samuel, Samuel Samuel E Samuel levantou-se Foi ter com Eli E disse Tu me chamastes Aqui estou Ele respondeu Não te chamei meu filho Volta a dormir Samuel 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 ainda não conhecia o Senhor Pois até então A palavra do Senhor Não se lhe tinha manifestado O Senhor chamou pela terceira vez Samuel, Samuel Ele levantou-se Foi para junto de Eli E disse Tu me chamastes Aqui estou Eli compreendeu Que era o Senhor Que estava chamando o menino Então disse a Samuel Então disse a Samuel Volta a deitar-te E se alguém te chamar Responderás Senhor Fala Que teu servo escuta E Samuel voltou ao seu lugar Para dormir O Senhor veio Pôs-se junto dele E chamou-o Como das outras vezes Samuel Samuel E ele respondeu Fala Que teu servo escuta Samuel Samuel crescia E o Senhor Estava com ele E não deixava cair por terra Nenhuma de suas palavras Palavra do Senhor Graças a Deus Eu disse Eis que vem o Senhor Com prazer faço a vossa vontade Eu disse Eis que vem o Senhor Com prazer faço a vossa vontade Esperando Esperei no Senhor E inclinando-se Ouvi o meu clamor Canto novo Ele pôs em meus lábios Um poema Em louvor ao Senhor Eu disse Eis que vem o Senhor Com prazer faço a vossa vontade Sacrifício e oblação não quisestes Mas abristes Senhor meus ouvidos Não pedistes ofertas Nem vítimas Holocaustos Eu disse Eis que vem o Senhor Com prazer faço a vossa vontade E então eu vos disse Eis que vem o Senhor Sobre mim está escrito no livro Com prazer faço a vossa vontade Guarde em meu coração vossa lei Eu disse Eis que vem o Senhor Com prazer faço a vossa vontade Boas novas de vossa justiça Anunciei Anunciei em uma grande assembleia Vossa vez Não fechei os meus lábios Eu disse Eis que vem o Senhor Com prazer faço a vossa vontade Leitura da primeira carta de São Paulo aos Coríntios Irmãos Irmãos O corpo não é para imoralidade Mas para o Senhor E o Senhor é para o corpo E Deus que ressuscitou o Senhor Nos ressuscitará também a nós Pelo seu poder Porventura ignorais que vossos corpos são membros de Cristo? Quem adere ao Senhor Torna-se com ele um só espírito Fugir da imoralidade Em geral qualquer pecado que uma pessoa venha a cometer Fica fora do seu corpo Mas o fornicador peca contra o seu próprio corpo Ou ignorais que vosso corpo é santuário do Espírito Santo Que mora em vós e que vos é dado por Deus? E portanto ignorais também que vós não pertenceis a vós mesmos? De fato fostes comprados E por preço muito alto Então glorificai a Deus com o vosso corpo Palavra do Senhor Graças a Deus Busca em primeiro o reino de Deus E a sua justiça E tudo mais E tudo mais Pois será acrescentado Aleluia 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 Não só de pão o homem viverá Mas se toda palavra Que procede da boca de Deus Aleluia Aleluia O Senhor O Senhor esteja convosco Ele está no meio de nós Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo Segundo João Glória 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 dois discípulos seguiram Jesus, voltando-se para eles e vendo que o estavam seguindo, Jesus perguntou, o que estás procurando? Eles disseram, Rabi que quer dizer mestre, onde moras? Jesus respondeu, vim de ver, foram pois ver onde ele morava e neste dia permaneceram com ele, era por volta das quatro da tarde, André, irmão de Simão Pedro, era um dos dois que ouviram as palavras de João, e seguiram Jesus, ele foi encontrar primeiro seu irmão Simão, e lhe disse, encontramos o Messias, que quer dizer Cristo, então André conduziu Simão a Jesus, Jesus olhou para bem, para ele e disse, Tu és Simão, filha de João, tu serás chamado Cefas, que quer dizer pedra. Palavra da salvação, glória, paz, Senhor. Meus queridos irmãos, minhas irmãs em Cristo, porque não dizer devotos, devotas, do servo de Deus, Padre Aloísio, e também a nossa saudação aos nossos queridos amigos, irmãos, que estão presentes nas redes midiáticos, nos encontramos aqui para que celebremos juntos, o memorial da paixão e morte do Senhor, e somos agraciados com a sua palavra, para que nós possamos, então sempre mais, buscar o entendimento da palavra, e que ela nos possibilite uma atitude consciente, no seguimento, na sequela de Cristo, em nossa vida, no nosso caminho. ouvimos a primeira leitura que nos fala, do profeta, que ele, que realmente estava dormindo, e que o Senhor o chama, Eliseu, e ele entendia, porque ele residia no templo com Eli, ele se levantou, e perguntou, porquê me chamas? ele disse, eu não te chamei, por sucessiva três vezes, novamente, alguém o chama, ele está dormindo, na terceira vez, Eli disse para ele, é o Senhor que te chama, ao ser chamado, ao ser chamado pela quarta vez, ele diz, fala Senhor, que teu servo escuta, o que nós podemos, a partir da primeira leitura, assim como está intimamente ligada ao Evangelho, a vocação dos primeiros discípulos, que seguem o Rabi, o Mestre Jesus, primeiro, nós acabamos de proclamar a palavra, nós nos colocamos numa atitude, sentados e de pé, para a escuta, daquilo que o Senhor nos dirige, a nós, aos nossos internautas, nesta manhã, eu gostaria de fazer uma pergunta a você, presente, aos que estão em sintonia, como que nós precisamos, afinar, a nossa escuta em Deus, ter a capacidade de escutar, aquele que é gerado, dentro da barriga da mãe, que deseja nascer, e é impedido do seu nascimento, aquele que clama por justiça, aquele que clama pelo pai, e pela mãe, na sua própria casa, o marido que dirige a sua palavra, a sua esposa, ou vice-versa, a sua esposa, ao seu marido, a escuta do patrão, aos seus subordinados, aqueles que prestam serviço, aos seus patrões, ter a capacidade da escuta, ter a capacidade da escuta, daqueles, que clamam, por um pedaço de pão, ter a capacidade da escuta, daqueles, que vivem, à margem da sociedade, ter a capacidade da escuta, daqueles, que são excluídos, abandonados, ignorados, ter a capacidade da escuta, daqueles, como nós a presenciamos, pela mídia, ao longo desta semana, que querem, que desejam viver, por incompetência daqueles que cabem, morrem pela falta do oxigênio, a incompetência daqueles que não escutam, porque fala mais alto em seu ser, a ganância pelo dinheiro, porque é aquilo que deve ser a centralidade da vida, permita-me, não seja o Papa, seja o Bispo, seja o Sacerdote, e todos vocês, quem não é capaz, de escutar o outro, que está ao seu lado, dificilmente vai escutar Deus, é na escuta dos irmãos, de nossos irmãos de comunidade, é que nós vamos escutar Deus, Deus, Deus nos fala, Deus nos interpela, Deus, Ele sempre nos questiona, como? Acredito eu, que ao longo desta pandemia, o que Deus está falando para mim e para você, através deste sinal da pandemia? é a voz de Deus através dos sinais, nós percebemos, através da primeira leitura, que para que, Eliseu escute a voz do Senhor, Ele dorme, cessam os ruídos, é no silêncio que Deus nos fala, é no sacrário da nossa consciência, é no sacrário do nosso coração, onde nós interlocutamos com Deus, silenciar para o outro, silenciar para o absoluto, se lhe há, ter uma atitude de escuta, ele acorda, ele caminha, quem dorme, não escuta, é preciso que nós estejamos profundamente, atentos, à escuta de Deus, Deus, Deus que nos fala, através da palavra, através da igreja, através daqueles que caminham, e está ao nosso lado, e quem ajuda o pequeno Eliseu, discernir a voz de Deus, Ele, é o instrumento de Deus, que também nós saibamos escutar, aqueles que se cercam de nós, e que nos ajudam a entender, o discernimento, das solicitações de Deus, na minha vida, na sua, da humanidade, e que nós possamos dizer, como pequeno, fala Senhor, que teu servo escuta, A segunda leitura, Paulo, ele se depara com um problema, muito grande, na comunidade de Corinto, é que ele se depara com a prostituição, com a imoralidade, E Paulo, ele então exorta, que nós devemos cessar, com as imoralidades, que o nosso corpo, não foi feito para o pecado, que o nosso corpo, é instrumento do bem, que o nosso corpo, nós haveremos de ressuscitar com Ele, o Cristo, Eu lhes pergunto, Hoje nós temos na mão, o mundo, o WhatsApp, o celular, temos a internet, Ninguém de nós, podemos negar, o tamanho do benefício, que a internet, trouxe para o mundo, ninguém, é algo fantástico, Mas nós também, que sabemos, que no mundo virtual, há uma infinidade, de sites, por nós, vergonhosamente, se eles existem, é porque tem quem os busca, se eles estão, cada dia, aumentando, intensificando, nas suas diversas modalidades, é porque aqueles, que passam, seu tempo, contemplando, buscando, o lixo da internet, cada um de nós, é Senhor, do seu corpo, cada um de nós, diz Paulo, nós somos, templo, morada de Deus, Deus, habita em nós, nós somos, o santuário de Deus, que nossos corpos, sejam, construtores, de uma sociedade, a serviço do bem, eu que lhes falo, e todos vocês, aqui presentes, os que nos ouvem, façamos um profundo, exame de consciência, como eu me posiciono, diante do meu corpo, é para mim, é para você, somos a sacralidade, de Deus, que aprendamos, a respeitar, o corpo do outro, que o corpo do outro, não seja, brinquedo de prazer, que o corpo do outro, não seja, instrumento de quem, se serve, para satisfazer, seus instintos, seus sexuais, pode ser dura, a você, e quem me escuta, é duro, Padre Jair, muito mais duro, é quem se serve, dessa excrescência, humana, para destruir, para aniquilar, pessoas humanas, por isso, Paulo nos convida, hoje, ele diz, nada de imoralidade, somos templo, morado, do Espírito, o Evangelho, nós encontramos, João Batista, o precursor, de Jesus, ele, aponta, para os seus discípulos, João Batista, tinha o seu discipulado, os seus seguidores, e ele, reconheceu Jesus, e disse aos seus discípulos, eis o Cordeiro, de Deus, e diz, que dois, dos seus discípulos, seguiram a Jesus, lá, pelas tantas, Jesus, pergunta para eles, o que procuram, eles disseram, Rabi, onde moras? Ele diz, vinde e vede, um dos discípulos, tem nome, provavelmente, o outro discípulo, é João, mas ele não tem nome, sou eu, é você, depois, André, encontra seu irmão, Pedro, e diz, encontramos o Messias, e ele leva, até Jesus, Simão, e Jesus, o vê, e disse para ele, Simão, filho de João, a partir de agora, chamarás, Cefas, que quer dizer, Pedro, que ao longo do Evangelho, nós vamos saber, que ele vai se tornar, aquele que é, o chefe dos apóstolos, e será o primeiro, vigário de Cristo, respondendo em nome de Cristo, pela sua igreja, pela barca de Pedro, uma pergunta, bem simples, e todos vocês, e eu, vamos entender, diz que eles, permaneceram com ele, era quatro horas da tarde, primeiro, como é que eles, encontraram Cristo? Pelo testemunho de João, como é que Simão, encontrou Jesus? pelo testemunho de André, como é que Natanael, vai encontrar Jesus? Porque Filipe, o levou até Jesus, é através do meu, do seu, do nosso testemunho, é que nós, levamos as pessoas, para Jesus, dois mil anos, de caminhada, da fé cristã, pelo testemunho, dos apóstolos, dos santos padres, de todos, que nos antecederam, estamos aqui, pelo testemunho, do servo de Deus, nós estamos aqui, alguém, como vocês, rezaram, e nós rezamos sempre, que aconselhava, que abençoava, e que acolhia, vocês, que conheceram com ele, ao longo dos seus anos, no final da vida, alguém, que nos mostrava, posso dizer, nesta comunidade, eu vi, com meus próprios, ouvidos, que a terra vai comer, eu encontrei Jesus, eu encontrei a igreja, através do servo de Deus, o testemunho, e permita-me, admitamos, começam por mim, e por vocês, nosso testemunho, da igreja, é fraco, nosso testemunho, de fé, não convence, ninguém, como pai, e mãe, você que crê, você que reza, convence, seus filhos, que nós, possamos, nesta Eucaristia, e diz, eles, permaneceram, com Jesus, nós sabemos, ele era um homem, de permanência, constante, diante da Eucaristia, na capela, na oração, um homem, que permanecia, com ele, que aprendamos, do Padre Aloysio, permanecer, com ele, é uma expressão, muito cara, o Evangelista João, ele vai dizer, permanecei em mim, que eu permanecerei, em vós, eu os convido, unidos na fé, neste dia, devocional, ao servo de Deus, primeiro, que nós, possamos fazer, e ter essa consciência, nossos corpos, é para o bem, e não para a imoralidade, que nós, possamos dizer, como pequeno menino, Eliseu, Samuel, Samuel, para cada um de nós, o Senhor, está dizendo o seu nome, eu e você, possamos dizer, aqui e agora, fala Senhor, que teu servo, escuta, e termina, todo mundo, corre atrás, de algo, e de alguém, isso é verdade, todo mundo, corre atrás, de algo, e de alguém, que a palavra, de Deus, nos inspire, corramos sim, atrás de tudo, e de todos, mas que não nos esqueçamos, de correr atrás, aquilo, que é o essencial, e que levaremos, para a vida eterna, que é o Cristo, assim como o servo de Deus, o fez, na sua vida, creio em Deus Pai, todo poderoso, criador do céu, e da terra, e em Jesus Cristo, seu único filho, nosso Senhor, que foi concebido, pelo poder, do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, para os seus, sobre os pecados, foi crucificado, no nome do Senhor, e da terra, seu a mansão, dos mortos, ressuscitou, ao terceiro dia, subiu aos céus, está sentado, à direita, de Deus Pai, Todo-Poderoso, donde há, de vir e julgar, os vivos mortos, creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna, Amém. E diante de nosso Deus, apresentemos a Ele, nossas súplicas. Pela Santa Igreja de Deus, pelo Papa Francisco, pelo nosso Bispo Francisco Carlos, e por todos os sacerdotes, da nossa Igreja, para que, seguindo o caminho da fé, irradiem confiança, alegria, e disponibilidade. Oremos. Senhor, paz, confiança, em Vosso. Pelos nossos governantes, que recém começaram, suas atividades, para que todos, tenham responsabilidade, que se deixem orientar, pelos valores do Evangelho, e que busquem, não apenas, os seus próprios interesses, mas que trabalhem, pela paz, e pelo bem-estar de todos, principalmente, pelos mais pobres, e oprimidos. Oremos. Senhor, nós temos, confiança, em Vos. Neste ano, que se inicia, pedimos, uma bênção especial, do servo de Deus, Padre Aloysio, a todas as famílias, para que possam, crescer na prática da fé, e que a luz da esperança, nasça no coração, de cada um. Oremos. Senhor, nós temos, confiança, em Vos. Senhor, pedimos, por todos os médicos, enfermeiros, e demais profissionais, da saúde, que estão, se dedicando, aos cuidados, dos doentes, por Covid-19, no mundo todo. Oremos. Senhor, nós temos, confiança, em Vos. Pelos infectados, pela Covid-19, e por todos os que, sofrem, com outro tipo, de enfermidade, para que, suportem, com esperança, as provações, e que, recuperem, a saúde. Oremos. Senhor, nós temos, confiança, em Vos. Pelas, irmãzinhas, da fraternidade, Mariana, do coração, de Jesus, pelos, mensageiros, da paz, pelos benfeitores, e por todos os devotos, do Padre Aloysio, que recebam bênçãos e graças, por sua intercessão. Oremos. Senhor, nós temos, confiança, em Vós. Tudo isto, vos pedimos, por Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade, do Espírito Santo. Amém. com alegria, cantemos, nosso canto das oferendas. Ofertas singelas, pão e fios, sobre a mesa, colocamos, sinal do trabalho que fizemos e aqui depositamos. É Teu também nosso coração. aceita, aceita, a senhora, a nossa oferta, que será, depois da certa, o Teu próprio ser. Aceita, a senhora, a nossa oferta, que será, depois da certa, o Teu próprio ser. Recebe, Senhor, da natureza, todo fruto que colhemos. Recebe o louvor de nossas obras e o progresso que fizemos. É Teu também nosso coração. aceita, a senhora, a nossa oferta, que será, depois da certa, o Teu próprio ser. Aceita, a senhora, a nossa oferta, que será, depois da certa, o Teu próprio ser. Orai, irmãs e irmãos, para que este nosso sacrifício, para que nossas orações, ofertas, sejam do agrado de Deus Pai, Todo-Poderoso. Receba, ao Senhor, por Tuas mãos, este sacrifício, para a glória do Seu nome, para o nosso bem, e de toda a Santa Igreja. cedei-nos, a graça de participar constantemente da Eucaristia, pois todas as vezes que celebramos este sacrifício, torna-se presente a nossa salvação. Por Cristo, nosso Senhor. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Corações ao alto. O nosso coração está em Deus. Então, demos graças ao Senhor, nosso Deus. É nosso dever e nossa salvação. Na verdade, é justo e necessário, é nosso dever e salvação, dar-vos graças, sempre e em todo lugar. Senhor Pai Santo, Deus Eterno, Criador do mundo e fonte da vida. Nunca abandonais a obra da Vossa sabedoria, agindo sempre no meio de nós, com o Vosso braço poderoso, guiastes pelo deserto, o Vosso povo de Israel. Hoje, com a luz e a força do Espírito Santo, acompanhais sempre a Vossa igreja peregrina neste mundo. E, por Jesus Cristo, Vosso Filho, a acompanhais pelos caminhos da história, até a felicidade perfeita em Vosso reino. Por esta razão, também nós, com os anjos e santos, proclamamos a Vossa glória, cantando a uma só voz. Santo, 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 Senhor, Deus do Universo, o céu e a terra proclamam a Vossa glória, Coçada nas alturas, Ridícula nos alturas, fazendo da vida, o céu e dançam para a vida. Bendito aquele que vem, em nome do Senhor. Oh, sana nas alturas, oh, sana. Oh, sana nas alturas, oh, sana. Na verdade, vós sois santo e digno de louvor, oh, Deus que amais os seres humanos, sempre os assistis no caminho da vida. Na verdade, é bendito o vosso Filho presente no meio de nós, quando nos reunimos por seu amor. Como outrora, aos discípulos, Ele nos revela as Escrituras e parte o pão para nós. O vosso Filho permaneça entre nós. Nós vos suplicamos, Pai de bondade, que envieis o vosso Espírito Santo, para santificar estes dons do pão e do vinho, a fim de que se tornem para nós o corpo e o sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Mandai o vosso Espírito Santo. Na véspera de sua paixão, durante a última ceia, Ele tomou o pão, deu graças e o partiu. E deu a seus discípulos, dizendo, O Mãe todo se comei, isto é o meu corpo, que será entregue por vós. Do mesmo modo, ao fim da ceia, Ele tomando o cálice em suas mãos, Deu graças novamente e o entregou a seus discípulos, dizendo, O Mãe todo se comei, este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Fazem isto, em memória de mim. Eis o mistério da fé. Anunciamos, Senhor, a vossa morte, e proclamamos a vossa ressurreição. Vinde, vinde, Senhor Jesus. Celebrando, pois, ó Pai Santa, a memória de Cristo vosso, Filho nosso, Salvador, que pela paixão e morte de cruz fizestes entrar na glória da ressurreição, e colocastes à vossa direita, anunciamos a obra do vosso amor, até que Ele venha, e vos oferecemos o pão da vida e o cálice da bênção. Olhai com bondade a oferta da vossa igreja, nela vos apresentamos o sacrifício pascal de Cristo que vos foi entregue, e concedei que pela força do Espírito do vosso amor, sejamos contados agora e por toda a eternidade, entre os membros do vosso Filho, cujo corpo e sangue comungamos. Aceitai, ó Senhor, a nossa oferta. Renovai, Senhor, a luz do Evangelho, a vossa igreja, que está presente em Nereu Ramos. fortalecei o vínculo da unidade entre os fiéis leigos e os pastores do vosso povo, em comunhão com o nosso Papa Francisco, nosso Bispo Francisco Carlos, os bispos do mundo inteiro, os religiosos, religiosas, os vocacionados, os leigos, para que o vosso povo, neste mundo dilacerado por descórpias, brilhe como sinal profético de unidade e de paz. Tornai viva a nossa fé, nossa esperança. Lembrai-vos dos nossos irmãos e irmãs já falecidos, nossos parentes, nossos amigos, antepassados, e de todos e todas de quem lembramos com carinho nesta Eucaristia, que adormeceram na paz do vosso Cristo, e de todos os falecidos, e de todos os falecidos, cuja fé só vós conhecestes, acolhem-os na luz da vossa face, e concedem-lhes no dia da ressurreição, a plenitude e a vida. Concedem-lhes, ó Senhor, a luz eterna. Concedem-nos ainda, no fim da nossa peregrinação terrestre, chegarmos todos a morada eterna, onde viveremos para sempre convosco, em comunhão com a bem-aventurada Virgem Maria, Mãe de Deus e da Igreja, Mãe, Mestra, Padroeira de nossa paróquia, evocada sobre o título de Nossa Senhora do Rosário, os apóstolos, os mártires, São José e todos os santos, vos glorificaremos, e louvaremos, por Jesus Cristo, vosso Filho. Concedem-nos o convívio, concedem-nos. por Cristo, com Cristo, em Cristo, a voz de Deus Pai, Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda honra, toda glória, agora e para sempre. Amém, 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 Confiantes, rezemos a oração Que o próprio Cristo, Ele mesmo nos ensina Pai nosso Que estás no céu Santificado seja o vosso nome Venha a nós o vosso reino Seja feita a vossa vontade Assim na terra como no céu O pão nosso que cada dia nos dai hoje Perdoai-nos as nossas ofensas Assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido E não nos deixeis cair em tentação Mas livrai-nos do mal, amém Livrai-nos de todos os nossos males físicos, morais, psíquicos e espirituais Curai e libertai a humanidade da pandemia Dai-nos hoje sempre a vossa paz Ajudados pela vossa misericórdia Sejamos sempre livres do pecado E protegidos de todos os perigos Enquanto vivendo a esperança Aguardamos e preparamos Dentro de nossas comunidades A segunda vinda gloriosa do Cristo salvador Vossa reina O poder e a glória para sempre Senhor Jesus Cristo Dissestes aos vossos apóstolos Eu vos deixo a paz Eu vos dou a minha paz Não olheis os nossos pecados Mas a fé que anima a vossa igreja Dá-lhe segundo o vosso desejo A paz e a unidade Vós que sois Deus E o Espírito Santo Amém A paz do Senhor Esteja sempre convosco O amor de Cristo nos uniu Ó Cordeiro de Deus Ó Cordeiro de Deus Ó Cordeiro de Deus Ó Reste por causa de nós Estimulado no nosso lugar Por isso tem de piedade E tem de piedade Piedade de nós Por isso tem de piedade Tem de piedade Piedade de nós E dá-nos a paz 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 Ó Cordeiro de Deus Felizes somos nós Convidados a tomar parte do banquete santo do Senhor Eis o Cordeiro de Deus Aquele que nos convida Vinde, vede e permanecei Aquele que tira o pecado do mundo Senhor, eu não sou digno De que entreis em minha morada Mas dizei uma palavra e serei salvo Que o corpo e o sangue do Senhor Renovem a nossa fé Façam que o nosso testemunho seja eloquente Que sejamos anunciadores do Cristo Para o mundo descrente E nos guardem Para a vida eterna Amém Eu andei pelas filas Apontei as saídas Como o Pai me pediu Portas Eu cheguei para abri-las Eu curei as feridas Como nunca se viu Por onde formos Por onde formos Tanto em nós Que brilhe a Tua luz Fala Senhor Na nossa voz Em nossa vida Nosso caminho Então conduz Queremos ser assim Que o pão da vida Nos revigore No nosso sim Vejam Fiz de novo Fiz de novo a leitura Das raízes da vida E meu Pai E meu Pai Melhor Luz Luz Fala Senhor Fala Senhor Na nossa voz Em nossa vida Nosso caminho Então conduz Queremos ser assim Que o pão da vida Que o pão da vida Nos revigore No nosso sim Vejam Vejam Procurei bem Aqueles Que ninguém procurava E falei De meu Pai Pobres A esperança Que é deles Eu não quis Ver escrava De um poder Que retrai Por onde formos Também nós Que brilhe A Tua luz Fala Senhor Na nossa voz Em nossa vida Nosso caminho Então conduz Queremos ser assim Que o pão da vida Nos revigore No nosso sim Graças e louvores Se deem A cada momento Ao Santíssimo e Diviníssimo Sacramento Jesus Mãs e humilde De coração Fazem o nosso coração Semelhante ao vosso Nossa Senhora Do Rosário Lembramos Que sua Santidade O Papa Francisco Instituiu O ano De 2021 Como o ano De São José O patrono Universal Da igreja Aquele a quem Deus Lhe confiou Os cuidados Da Sagrada Família Por isso Queremos estar Sempre presente Evocando Ao longo Deste ano Seja na nossa Comunidade Em todas as nossas Comunidades Eclesiais Por isso Em sintonia Com o Papa Nós dizemos São José Rogai por nós São José Rogai por nós São José Rogai por nós Vamos pedir a Maria Como mãe Que ela é de todos nós Que ela nos ajude A responder O chamado de Deus Para os diversos Serviços Ministérios Da vida Da igreja Também Nossa Resposta Pessoal Aos diversos Chamados Específicos Das vocações Na vida Eclesial Ave Maria Cheia de graça O Senhor É convosco Bendita Sois vós Entre as mulheres E bendita É o fruto De vosso Ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós Pecadores Agora e na hora De nossa morte Amém Oremos Penetrai-nos Ó Deus Com o vosso Espírito de caridade Para que vivam Unidos No vosso amor Os que alimentais Com o mesmo pão Por Cristo Nosso Senhor Amém A todos Por gentileza Queiram sentar-se Para as considerações Da irmã Edna Após a missa Quem quiser ir lá Na casa do padre Ainda não pode entrar Pelas restrições Que temos Mas para pegar o óleo Bento do padre Luísio Também a água benta E a relíquia Pode ir lá fazer Essa visita E adquirir Esses produtos Também com uma lojinha Está aberta Quem quiser fazer a visita E comprar uma lembrança Está aberta O livro A irmã Zenaide Está aqui Que escreveu o livro Convive com o Santo Hoje ela está Distribuindo Gratuito E quem quiser Então dê a sua Contribuição A coleta Como de costume Quem quiser Contribuir Após a missa Na saída E vamos tomar Os devidos cuidados Para não dar aglomeração Na saída Da santa missa Próximo dia 17 De fevereiro É uma quarta-feira E quarta-feira De cinza Iniciando então A quaresma Teremos as missas Sete horas da manhã Às quinze E às vinte horas Todas as três missas Vão ser distribuídas Cinzas Então vamos nos encontrar Na próxima Dia 17 Na quarta-feira De cinza Lembramos a todos Que é importante Continuarmos Rezarmos Pela beatificação Do padre Aloysio Vamos pedir Que Deus nos dê Essa graça De um possível Milagre Quem receber graça Por favor Venha relatar E vamos levar adiante Rezando E divulgando A causa Do padre Aloysio Em março Se Deus quiser Vai iniciar A construção Como já é do conhecimento De vocês E daí nós vamos ter Salas de confissões Então quando vocês chegarem Vocês já podem ir direto Para lá Para confessar Que agora a gente está tendo Essa dificuldade De atendimento De confissões Em março Vai iniciar essa obra Também vamos rezar Por isso Para que tudo seja realizado Conforme a vontade De Deus Obrigada Pela presença De cada um de vocês Por aqueles que nos acompanharam Através das redes sociais Aos mensageiros da paz Estamos aí com a equipe restrita Obrigada Que estão à frente Nessa organização Para que tudo aconteça Da melhor forma possível Ao nosso grupo de canto Ao Adriano Que está se esforçando O máximo Para que essas missas Possam ser transmitidas E cada vez De uma forma melhor Mais perfeita Ao Pedro Nosso fotógrafo Aos nossos ministros Da Eucaristia Que hoje estão Se revezando Para estar presente Em todas as missas Aos que estão No Data Show A Beth Assim como quem Organizou o Data Show Muito obrigada Padre Jair O nosso paraco Que acompanha De perto Incentiva Estar junto conosco Nesse processo De beatificação Que possamos renovar Com toda essa orientação A partir do Evangelho E da orientação Que o Padre Jair Nos deu E levar para nós E fazer esse trabalho Conosco Durante todo este mês A todos Saudamos Com uma bonita Salva de palmas Gostaria só de lembrar Que a gente rezou No início Pelas vocações Sacerdotais Religiosas A Jéssica Essa moça Que fez a liturgia Hoje É uma vocacionada Da fraternidade Dia 15 Fez um ano Que ela está conosco Caminhando E discernindo E já bem feliz Na sua caminhada vocacional Então vamos rezar Pela Jéssica E por todas Para que haja Mais vocações Tanto para a fraternidade Como para todas As congregações Apenas fazendo Um pequeno Cororário Apenas Algo importante Quando vocês saírem Da igreja Já fizemos Mas vamos É sempre bom Renovar A irmã Zenaide Ela escreveu O livro dela Convivi Com o Santo O valor Unitário Do livro É 35 reais Você tem ali Na saída da igreja E creio Que tem uma coisa Que é bonita O livro vai Onde você E eu Não vamos O livro Diz O que nem sempre A gente diz Então você Está convidado Como a irmã Está aí Vamos abraçar Tudo juntos Nós queremos Ter a graça Que Deus me dê vida E para todos De vê-lo Ao altar Da igreja Então que nós Possamos Juntos Que você Possa adquirir Quem já tem Ou dar Alguém de presente Esse livro Para que Divulguemos Sempre mais O servo De Deus Padre Aluísio Nós vamos Proceder A benção Da água Dos objetos Das crianças E a benção Final A nossa proteção Está no nome Do Senhor Desde o céu E a terra Todos que tem Chave Objetos Água Tudo o que você Deseja de benção Retenha nas suas mãos Para que possamos Proceder aqui Agora Deus e Senhor Nosso Fonte e princípio De benção E da graça Vos pedimos Senhor Que abençoeis Esta água Que criatura Vossa Seja ela um Sinal de benção Para todos Os que dela Receberem Igualmente Esta que você Tem em suas mãos E onde esta água Tocar Que o bem Se aposse E o mal Se retire Que Deus Abençoe Igualmente A chave De tua casa Que ele Abençoe Quem nela Entra Permaneça Com quem nela Fica E acompanhe Aos que dela Saírem Que Deus Abençoe A chave Do teu Veículo Seja o seu Amigo Inseparável De todas As viagens Jamais Permita Que seu Veículo Se torne Motivo De morte De invalidez Para ti Para ninguém Da tua Casa Da tua Família Nem cause Danos A vida De terceiros Quem deter O volante Dirija Que Deus Mesmo Seja Seu Condutor E que Deus Abraça E abençoe Todos os Vossos Objetos De piedade Sejam Sinais Que os Convide A prática Da oração Ao exercício Da piedade E que Obtenha Por intercessão Dos vossos Santos E de Maria Todos os Benefícios Do céu Pai Filho E o Espírito Santo Amém Convido ao senhor Que é pai Que é mãe Assim como Também Nono Nona Vamos Vamos levantar Nossa mão Direita E vamos Trazer Aqui diante Deste altar Diante da pandemia Não temos Vamos pedir A bênção Para os Vossos Filhos Para os Vossos Netos Para as Crianças Do mundo Inteiro Para que Aquelas Que carecem De cuidado Que Deus Olhe por elas Que Deus Faça Que sejamos Mais Profundamente Cuidadores Dos Pequenos A nós Confiado Ó Deus Vós Que sois O senhor Da vida E dissestes Deixai Vir a mim As criancinhas Porque delas É o reino Dos céus Vos pedimos Senhor E vos entregamos Ao vosso Cuidado Paterno Todas as Crianças De todas As etnias De todas As partes Do mundo Guarde-as Como a Pupila Dos Vossos Olhos Conserve Sobre Elas Sua mão Forte E Poderosa Nada De mal Possa Tentar Contra Suas Vidas E que Encontre Diante Dos adultos Que acercam O carinho O cuidado Merecido Pai Filho E o Espírito Santo Amém Amém A você Sua família Será Peçamos a bênção O Senhor Esteja Convosco Ele está No meio De nós Por intercessão De Maria Mãe Mestra E Nossa Padroeira De São São José Patrono Universal Da igreja Que Deus Abrace A cada um De nós Reunidos Em seu nome Conserve Conserve em nós Nesta comunidade Todo bem Existente E multiplique Faça morrer Dentro de nós No seio No seio No seio desta comunidade Todo mal Existente E que ele destrua Pela raiz Que Deus Abençoe Tua família Tua casa Teu trabalho Todos Que padecem No corpo E no espírito Os que agora Morrem Que tem uma Morte Santa E feliz Abençoe-vos O Deus Todo poderoso Pai Filho E o Espírito Santo Amém Vamos em paz Porque Deus Está E caminha No meio De nós Graças a Deus As pessoas Que desejam Água benta Permaneçam Nos lugares Eu vou aqui Como é um Sacramental O Gilberto Vai ajudar Enquanto isso Os que querem Vamos cantando Quem tem amor No coração Sabia amar Seus irmãos Na voz Suave Do bom Pastor Eu encontrei A paz Num gesto Bilde Me consolou Todo Meu pranto Enxugou Quando a vida Chorou Parabéns Por toda Vida Eu cantarei Sua presença Entre nós No se lembrança Do partilhar Que o tempo Não vai apagar Sempre dizia Com voz Em vez O que importa É o amor Toda tristeza Vai se apagar Quando sua fé Aumentar Vó em paz Não desista Não desista De amar E rezar Mensageiro Da paz Que no céu Hoje está Interceda Por nós Mensageiro Mensageiro Do amor Mensageiro Da paz Que no céu Hoje está Interceda Por nós Mensageiro Do amor Por toda Vida Eu cantarei Sua presença Entre nós No se lembrança Do partilhar Que o tempo Não vai apagar Sempre dizia Com voz Em vez O que importa É o amor Toda tristeza Vai se apagar Quando sua fé Aumentar Vá em paz Não desista De amar E rezar Mensageiro Mensageiro Da paz Que no céu Hoje está Interceda Por nós Mensageiro Mensageiro Do amor Mensageiro Da paz Que no céu Hoje está Mensageiro Interceda Interceda Por nós Mensageiro Do amor Apun Deu amor do amor Do amor Do amor Do amor Amém.